Meritíssima, será que eu posso dizer uma coisa? Pode. Há aquelas pessoas que eu abati, que eu matei. Eu quero que saiba que eu faria tudo de novo. Isso aqui é um circo, é uma farsa, é uma encenação. Babaquista o quanto eu sou louco. Eu não sou louco, eu não sou louco, ok? Eu sei o que eu fiz. Eu sei quem eu sou. E eu não preciso da ajuda de vocês. Eu estou em pleno juízo mental. E qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei, eu matei porque eu gosto. Eu mato vagabundo. Ordem. Eu gosto. Eu estou sentado aqui, meu dedo está coçando, está coçando para matar vagabundo. E vocês acham que vão me mandar para um hospício? Um médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero? Isso não vai acontecer comigo, não vai não. Vocês estão me chamando de pancha, não é isso? O malvado do pancha. Mas eu estou aqui. Isso vocês querem, vocês vão ter. Eu sou o pancha. Eu estou aqui. Vocês querem, vão ter. E quem estiver aqui hoje, vai me ouvir reclamar e suplicar, vai se puder. Eu estou aqui. Eu sou culpado. Essa é a minha alegação, juíza. Eu sou culpado, viu? Eu sou culpado. Eu sou culpado. Vou matar tudo que é vagabundo. Não vai sobrar nenhum. Um dos jogos que eu mais joguei no Playstation 2 de anti-herói, com toda certeza, foi o The Punisher. Caras, esse jogo foi lançado em 2005, beleza? E ele trouxe algo peculiar, que é a própria violência, né? Característica do personagem, beleza? Caras, esse jogo, sem sombra de dúvidas, não foi feito para criança. É um jogo violento, sanguinário e que faz jus ao nome The Punisher. Caras, sem mais delongas aqui, vamos puxar então um gameplay retrô, beleza? Aqui já estamos... Estamos tendo aqui alguma coisa aqui, né? Relacionada ao jogo. Cara, esse jogo eu me diverti muito na época. E olha lá, olha lá. E com certeza, se você não jogou ainda, eu recomendo, beleza? Sem mais delongas, gurizada. Vamos apertar aqui. Beleza? Controlezinho como sempre, né? Vamos criar aqui então... Um slotzinho para a gente poder jogar. Beleza? Normalzinho... Punisher... E é isso aí. Caras, aqui então a gente tem uma cutscene, que por sinal, muito bem feita, né? Na época, CG. E ele tá aqui atacando, cara, o pessoal da Yakuza, beleza? A história do jogo eu não lembro muito bem, porém vou deixar na descrição. Caso vocês queiram dar uma conferida, beleza? Ah, eu tô rodando ele aqui no emulador, tá? De Playstation 2. E cara, ele simplesmente faz a chacina, né? Depois disso ele é preso, aí ele começa a contar a história, né? De o porquê que ele fez tudo o que ele fez. Aí? 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 Os que mataram a minha família, os santos e todas as outras cães, eles me dão uma razão de viver. Eu não faço nada, Sr. Pim. Eu não faço nada, Sr. Pim. Perfeito. Claro que tudo fazia parte do plano dele, né? Beleza, então, gurizada. Aqui a gente vai dar uma olhada nos opções. Os controles. Beleza. Ah, deixa assim. Triângulo volta. Beleza, a gente tem mais ou menos uma noção de como é os comandos. A dificuldade normal. Gorr High. Deixa a vibração. Aqui no controle eu não vou sentir nada, então. Ah, beleza. Deixa assim mesmo. Vamos aqui, Warzone. Beleza. Aqui a gente tem um mapinha, então. Crack House. Já está dizendo. O próprio nome já disse. Ele vai fazer uma visitinha para os pessoal ali, né? Pessoal que gosta de um... De um craque de futebol, se vocês não... Se aqui vocês me entendem. Mas eu lembro, gurizada, que quando eu joguei isso aqui... A primeira coisa que me chamou a atenção foi o interrogatório. E eu vou mostrar para vocês aqui no gameplay. Ah, a marra dela. A marra dela. O que você matou nas últimas semanas? Não tenho certeza. Houve muitas explosões. E o que você estava fazendo no bairro de Takagi naquela noite? Ok. Vamos voltar para o começo e ver onde a trilha de futebol nos leva. Um advogado foi apoiado para vocês, por exemplo. Vamos conversar enquanto esperamos para ele. Então, dê-nos de volta três semanas. Você está na cidade de Crack House, fazendo... O que exatamente? Essa é a Molly. E o outro ali é o Martin. Cara, era característico, né, cara. Esse design, essa textura de rosto, tá ligado? Era muito característico na época. No Playstation 2. Cara, aqui a gente tem a... Digamos assim, o privilégio, né? De rodar o jogo por ser emulador em alta definição, né? Então, a gente tem mais detalhes aqui. Mas eu lembro que eu joguei no tubão e era sensacional também. E um detalhe, gurizada. Esse jogo no Playstation 2 rodava 60 quadros, né? Claro, ele não explora muito, né? O chip gráfico do Playstation 2, mas... Rodava em 60 quadros. E isso foi um feito. E eu lembro que era um jogo que eu olhava assim, cara... O jogo de Playstation 2. Bem liso, tá ligado? Bem fluido. Os policiais, vocês estão colocando a ronda para que o mundo possa rompá-lo em seus corpos. Esse policial está fazendo a ronda, ele já faz uma meia-volta, né? Esses becos. Esses becos. Não pense que esse lugar se muda. Não no seu coração. Se você reparar bem, cara, esse mapeamento de sombra, luz... Era tudo bem fitinho, tá ligado? Não vai te encontrar. Perfeito. E gurizada, aqui, né? A gente está jogando um jogo de shooter, praticamente. E, cara, e é o que eu digo, cara. Resident Evil 4, ele meio que... Tá ligado? Ele meio que revolucionou muito a indústria por causa disso. Olha como é que era o jogo de shooter, tá ligado? A visão do personagem, ó. Tu ia mexendo, ele simplesmente ia... Ia virando. Olha um vagabundo lá. Não, não quero agora. O que você está fazendo? Vamos lá, dê-me uma garota. Aaaaaaah, ajuda! Olha lá. Não grita, ou eu vou romper a sua garota. Beleza, o X, então a gente agarra o garota. Ó, ou tu mata ou tu agarra. Vamos agarrar. E o X, tu mata, né? Ou interroga também, vai saber. Interrogar, gurizada. Beleza? Face smash. Como é que é, malandro? Ó, só ameaça. Ah, isso me engana, malandro. Você não pode. Eu sou inocente. Ih, rapaz. Isso fez ele lembrar da filha. Aí é. Como é que eu faço, gurizada? O X, então, tu interroga, né? Tu agarra o cara, interroga. Ou tu mata direto, apertando o quadrado. Aí depois, tu escolhe ali, né? O que que tu quer fazer? No analógico. Fazendo isso, então tu fica no analógico ali. Cara, ele até em máquinas e coisa que tem no cenário, ele usa, tá ligado? É muito louco. Ei, você é o punizador. Obrigado, cara. Por quê? Por salvar minha vida? Certo. Ah, o Justiceiro? Valeu, cara. Aí ele pergunta, pelo quê? Ah, diabos. Você o matou. Sim, e você é o próximo. Agora, onde é o dinheiro? Eu não sei. Só o Bernie o matou. E você o matou. Não tem sentido manter você vivo, não é? Ah, ah, ah... Beleza, já viram que o Punisher tá na área, tá ligado? A gente vai entrar nessa casa de craque de futebol aqui Só pra fazer uma vistoria Ó a polícia O controle dele, cara, é bem sensível Ó, tem um maluco lá, ó Tá a caveirinha, gurizada Quando aparece aquela, né, o símbolo dele, o logo dele Tu tem que interrogar, é interessante interrogar, beleza? Aqui no R13, então A gente faz um zoom Beleza Ah, o L2 ele agacha, ó Pra pegar o cara cagando, tá ligado? O R13 a gente controla a câmera, então, né? Ó lá, ó Overhead, school e cons Ou seja, ele tá explicando exatamente o que eu expliquei pra vocês Então, o que que eu vou fazer? Interrogar Soco Tá ligado? Vambora Bite-me, asshole Tá matando o cara antes dele entregar Entendeu? Tu tem que saber interrogar também Tem que ter a noção, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada nessa porta Se abre, não abre Locked Gráfico dele é muito bom É isso aí, meu querido Vem cá, vamo Conversar aqui O que que tu tem aqui pra nós? Opa, uma shotgun? Ah, meu querido Obrigado Olha aí, ó R1 atira Show de bola Agora a gente vai adentrar o recinto Lembrando, gurizada Esse jogo aqui Por ser, né? Vamos dizer assim Antes R4 Tu não precisa necessariamente mirar Tá ligado? Ele já tem a mira ali pré-definida Tá o círculo no meio Tu só tem que direcionar e apertar o tiro Tá? Ele tem o zoom Que é o R3 Que vai dar ali Tu pode dar o zoom Caso tu precise Mas não tem a mira igual do Residente, tá? Ah, cara É muito louco Aqui, ó Onde é que tu vai, querido? Arminha Vamo pegar aqui As pistolinhas, gurizada Eu posso pegar com as duas mãos Ó Mas são ruins, né? Tudo drogado Legal que ficam os furos também, ó O pulo do cara Dorme aí E tu Vem cá Vagabundo Guntension Mas eu poderia fazer isso melhor Caramba, deixa eu ir Eu não sei nada importante Tente o dano Ele está no top 4 Tu vê que tu ganha uns pontinhos lá em cima, né? Apertei o help Ele sem querer Ele explicou alguma coisa Beleza Cara The Punisher não tem papo Tá ligado? O personagem não poupa ninguém Vamo dar uma olhada aqui, ó Ó, tem uma louca aqui Aperte a porta Não tem jeito Eu não conheço você Aperte-se Então tá Faz o que tu quer da tua vida Ele levantou bem na hora Tu viu que ele estava mirando ali Tu viu que ele estava mirando ali? O que que tem nessa salinha aqui? L2 Ah, mas eu já Ah, que TV forte, cara? Tomou tiro e não apagou Não aguento os pulos, né, cara? Sensacional Ah, o R2 ele pula Ah, o R2 ele pula Não lembrava disso, ó Ele pula Cara, que TV forte, olha isso Sensacional Curizada, espero que não esteja dando ruído aí pra vocês Porque eu liguei o vento aqui, cara Ah, tá armado, filho Então Deixa eu dar uma olhada aqui, gurizada Deixa eu tentar tirar isso aqui Tutorial Apesar que é importante, mas Deixa assim Tá atrapalhando demais o meu gameplay Quem é os caras? O que que é isso aqui? Ah, isso aqui eu acho que é um refém, né? Não sei se é refém, se tá junto Eu sei que tem uns reféns aqui também Que tu tem que ajudar Tá, meu, vou te dar uma colher de chá Não deveria, mas Cara, um jogo agora do justiceiro Pô, o cara não viu os tiros Ah, eu jurei que ele ia atirar em mim E aí Tudo uns pés de chinelo Ah, vamos dormir Ah, vamos dormir Nem sei porque que deu aquilo ali, gurizada Mas eu acho que não era refém, não Não era inocente Beleza Vambora Cara, aqui ele faz um loadzinho Top It's too late for money, maggot I'll pay anything Just name Ok, meu filho Ó, quando aparece essa luz aqui É um interrogamento especial Beleza A gente faz um interrogatório mais detalhado Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Chega mais Tem um lugarzinho especial no teu coração Ó lá Primeiro, né, cara Vamos interrogar Você parece que você tem algo que fazer Arrgh Pega suas mãos de fracas Me Arrgh Arrgh Punisher Eles vão te atingir Nas windows Como aqueles outros fracas Cara, podia ter dado um Sparta ali, né Olha a guria toda zoada aqui Que é o pessoal do prédio, né Vem cá Olha que delícia Special interrogatório Interrogatório é bom, né, cara E aí Ok, ok Eu faço drogas Deixe-me ir Eu posso falar com os caras em 2B Para você Você vai ter Parizade Dava aquela censurada Mano, não me matem Eu não fiz nada Você é um usuário E um perigo É uma adicção Não é minha culpa Pega um pouco de remédio D*** Eu quero te atingirar Vá Sai Cara, era muito triplo Que ficava as marcas das balas, né O que é que tem aqui Ah, um banheirão Vai, então Vai do banheiro Vamo embora rapaziada, sai daqui, tô enchendo o saco ai também, os caras na overdose Estou tão perdoado, eu vejo, tipo, grandes caras em trancos Eu também vejo ele, ele provavelmente é real Talvez nós devemos esconder, cara Tem tempo, vamo dentro Vamo sair da roupa, derrubar essas armas e se divertir Eu não tenho tempo para isso Você não sabe o que você está perdendo Eu acho que eu faço Ele não tem nada, é só um banheiro, beleza, então é ali mesmo Maluco vazou, tá ligado? Ok Banheiro, é sempre bom ver porque as vezes tem coisinhas Beleza Você parece que você tem algo para me dizer Eu não tenho nada a dizer Você está brincando Caramba, eu só quero ficar alto, o que está acontecendo com isso? Caramba, isso suco Eu desisto, você tem que me levar para a polícia Caramba, é bom que eu estou comissão Nossa senhora, aparentemente eu caio Parece que você tem algo que me diz O que está episode com você? Esses caras não me dizer nada O avanço vai te matar por isso! Você está morto ainda? 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 Não! Verdade, cara! Abaixou a loucura no tepano, Chartres! Você parece que você tem algo para me dizer. Que diabos está errado com você? Estas são... O dano vai te matar por isso! Apenas ser com eles. Mas, mano, é bandido... É vala. Deixa eu ver agora que eu me perdi. Onde é que eu estava? Tá, o maluco veio para cá. Então é para cá. Aqui. Olha que massa, ele guardando as arninhas. E salvá-los ambos! Ainda bem que os caras são ruins de mira, né? Calma aí, mano. Tá muito alucinado. Que maluco! Minhas pantas estão lá. Não estava lá embaixo, no sofá, meu? Você é louco. E aí, maluco ali. Ah, beleza. Fiquem aí. Ai, mulher. Eu vou te derrubar? Verdade, me abrime! É tu mesmo, cara. É tu mesmo. Vem cá. Grito. Smash no chão. Esse aqui é o meu favorito. Deixa eu ir, assalto! Ó, só engana, ó. Eu não sei nada. Take this key. Stop in the closet. Hey! Where you going, damage? Não me shoot! Uhhh! 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 Já caí o fedendo. Uhhh! Ahhhh! Encontre-me! Volte-se! Eu não tenho medo de você! Vem cá que eu quero conversar contigo. O negócio é aqui, ó. O Dalker morreu de dano. Vá e me matem! Você não tem nada em mim! Eu tenho um chamado dizendo que você ia mostrar hoje. Eu não sei quem era! É hora de chamar de noite. Você é louco, mano! The Punisher, cara, precisa de um jogo novo, né? Mas esse aqui é um dos melhores. É um dos melhores que a gente tem hoje, né? Claro que a gente tem um arcade aquele. Mas esse aqui, cara, é sensacional. Vagabundagem. É um maluco que foge aí, ó. Aí no final ele descobre que tá envolvido com a máfia pesada, né? A cidade da New York nunca muda. Devia estar comprando alguma coisinha ali. Agora, gurizada, sensacional. Esse aqui, então, é o The Punisher PlayStation 2. Cara, só baixa aí o emulador e joga porque vocês não vão se arrepender, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. A todos um grande abraço. E até a próxima! Fui! Fui! Fui!